É um sistema que precisa melhorar em termos de carga processual, porque é um sistema que não aguenta ainda a capacidade processual que nós temos, mas eu vejo com bons olhos, acho que unificar o sistema de uma forma nacional vai ser bom a longo prazo. Tentamos, achamos que o tribunal vai melhorar cada vez mais essa situação do PJE para podermos trabalhar com mais qualidade dentro dos processos que nós possuímos.